O meu sonho verdadeiro é o sonho do sonho Todo mundo no terreiro, vida até o sol raiar Sobre a linda a poesia, é tão doce de sonhar e cantar No ano eu não lembro de cantar, porque eu não quero parar Eu sou o campeão e é o sonho do que eu quero pensar Nos amores do ar, é o sonho do o vente, o vente, a vente, a vida de cantar Sempre cantando, simcando, 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 simpando Samba é filosofia, vida, vida alquia do salão Tem a força e a machina E acende o coração E acende o coração Vamos beber Você não vai dar Eu descer você É a minha bandeira Imagina a minha bandeira E me perdi só a minha cara Eu sou o meu amigo E me caldo a minha vida É o seu livro Gente recente A gente nasce E na sua voz É só o meu amigo E me caldo a minha vida É só o meu amigo É só o meu amigo É só o meu amigo É só o meu amigo